Pessoal do Locaute, Bolsonaro não achou nada demais se o secretário de Cultura Roberto Alvim gravar um vídeo imitando o principal ministro de Hitler, Joseph Goebbels, defendendo a concepção nazista de arte e copiando trechos de um discurso do próprio Goebbels. Aldovi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que o protesto contra a fala de Alvim era coisa da esquerda, só demitiu o nazista por causa do pedido do embaixador de Israel, é o que informa o Globo. Mas a simples demissão do Alvim não resolve o problema. Todo o trabalho estava sendo estruturado à moda nazista e diversos funcionários já tinham sido nomeados com esta visão. Em dois meses, o Alvim fez um verdadeiro arraso. Falou em guerra cultural, em separar a arte da esquerda de arte da direita, em refazer a censura sob a capa de curadoria. Indicou para a presidência da FUNARTE um cara, Dante Mantovani, que foi logo dizendo que o rock ativa a droga, o sexo, a indústria do aborto e leva ao satanismo. Colocou na Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que começou declarando que racismo não existe no Brasil, que ele é contra movimentos negros, e que a escravidão foi benéfica para os descendentes de negros no Brasil. A justiça teve que botar para fora esse racista ensandecido. No vídeo que gravou imitando o Goebbels, Alvim anunciou que iria criar uma nova arte nacional. Encaixou aí trechos do discurso do Goebbels. Ou a arte será heroica, dotada de envolvimento emocional, imperativa, ou então não será nada. O Plano Nacional das Artes, que anunciou, é fascista. Fomenta a produção artística de pensamento único. Ou, nas palavras do Alvim, é um plano alinhado com os anseios da população que elegeu Bolsonaro. Por isso é certo o que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão postulou junto à Procuradoria da República do DF. A anulação do edital que lançou o Prêmio Nacional das Artes e a exoneração de todos os funcionários dominados pelo nazista Roberto Alvim. Bolsonaro não procurou uma pessoa para desfazer o que Alvim estava fazendo na Secretaria de Cultura. E por isso está, como diz, namorando com Regina Duarte para trazê-la para seu governo. Regina se declara conservadora e de direita. Orgulha-se de nunca ter sido feminista. Acha que Bolsonaro é homofóbico e machão de brincadeira. Em um programa do Bial, defendeu corte de verbas na cultura. Diz que é contra a corrupção. Mas não quer apurar a corrupção dos milicianos ligados ao presidente e seus familiares. Nem mexer com Queiroz, nem muito menos com a sua amiga, a mulher do presidente, que recebeu cheques do Queiroz. Não tem nenhuma preocupação com essa história de saber quem mandou matar Marielle. Vivemos tempos difíceis. Outros nazifascistas estão incubados em órgãos governamentais da cultura, educação, meio ambiente, direitos humanos, relações exteriores, etc. Que as forças democráticas se unam para conter a sanha fascista, neoliberal, entreguista e corrupta do governo Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto